Mas a gente não é casado. A gente não é casado. As pessoas ficam em pânico com isso. Porque a gente mora em casa separada. Que sério? Eu não sabia. Eu também não sabia. Tudo em pânico. Isso é o fim do mundo pro povo, a gente mora em casa separada. Mas você tem vontade de casar? A gente tem plano pra casar ano que vem. Eu me mudei agora, comprei uma casa. Gente, é tão caro mobiliar a casa. A casa é onde é, amor? Bicha, por que que ninguém me avisou? Faz barceria! É muita rouba. Eu queria agradecer aos móveis do Nico. Eu queria agradecer às poltronas da Tiffany. A bajur da Kathleen, a Mori vai indo. Vamos resgatar aquela essência da época da feira. É muito caro, bicha, fazer coisa. Mas você tá em casa, casa. Casa, casa. Eu queria... Quando eu comecei a pesquisar, estudar a possibilidade de comprar uma casa, as bichas falavam assim, sai fora. Porque não existe casa. Tipo, em Campo Grande tinha casa. Fernandópolis, casa. Tem casa. Mas barra é casa, sabe? Aí as bichas falavam assim, as monas falavam assim, as minhas amigas ricas. Sai fora disso. Porque casa, você é feliz quando você entra e quando você sai. Porque é uma mão de obra absurda. É funcionário pra limpar piscina, é funcionário pra limpar jardim. É funcionário pra limpar vidro. Acaba que nunca tem um dia na sua casa que não tem ninguém. Sempre tem alguém fazendo alguma coisa. Sai fora disso. Eu falei, não. Então eu quero comprar uma casa que seja compacta. Que seja tipo assim, uma casa onde duas pessoas, uma cuida de limpeza, outra cuida de externa. E tá tudo tranquilo. E achei essa casa. E aí comprei essa casa. A casa de condomínio. A casa de condomínio. Aí tá fazendo obra, uma obra leve. E aí depois já entra a decoração. Mas calma, aí sua casa é sua. Essa pra onde eu vou é. Aí você pretende casar ano que vem, vai trazer ele... Pra tua casa. É, já tá pronta, né? Ah... A gente tem esse plano. E futuramente, obviamente, plano de uma criança, né? Vou deixar as coisas com quem? Ah, eu entendi. Vai deixar as coisas com quem? A herança pra quem? Vai deixar pra alguém? Corra! Lógico! Aí tem que ter uma criança. Vou deixar aqui as pulseiras pra quem? As coisas com quem? Então essa casa, você pegou ela semi-pronta? Ou você já pegou ela pronta e tá reformando? Eu comprei essa casa. Tipo, tinha acabado de construir. Nunca ninguém morou. Ah, tá. E eu tenho um negócio com energia. Eu também. É, eu não sou assim tão loucona de energia, não. Mas eu, tipo, eu falo... Tem que entrar, né? Sei lá o que aconteceu aqui. Enfim, aí acabou de construir. Eu olhei e falei assim, amei. É essa. Ah, não, mas vamos olhar outra. Falei, vamos. Mas é essa. Senão faz um limpa-limpa, né? Amor, não tem nada que resista. Ah, uma salve é branca, meu amor. Frá! Pum! Acabou, limpa tudo. E eu já chego... Amor, pfff... Não tem, você tá chegando jogando babado ali. Então aí você só tá trocando o que? Revestimento? Então, a gente tem que fazer algumas coisas, assim. Mas de obra pesada mesmo é só o banheiro. Só o banheiro. Mas o que você fez no banheiro? O banheiro tinha uma banheira. Eu odeio banheira. Banheira só em hotel. Eu tenho pavor de banheira. Porque não usa banheira. Não usa nem no hotel banheira. Ai, eu adoro banheira. Já penso isso com piscina. Eu não... Ela tem uma piscina pequena. Mas assim, banheira... Porque assim, quando eu entrei na casa, eu falei assim pro... Pro... Pro proprietário? Não, pra construtora. Eu falei assim, eu não gosto de banheira. Se eu for comprar a casa, não tem como tirar a banheira? Porque aí, eu ganho espaço de boxe e eu ganho espaço de banheiro. Então eu vou ter aquela bancada. Eu vou ter espaço pra sentar, se eu quiser fazer o skin care no banheiro. Então eu tenho o banheiro. E seu banheiro vai ser o quê? Aquele banheiro de casal? Que aquele banheiro, tipo assim... Nunca! Jamais! Mas é banheiro separado? Ah, tá. Isso que eu tô falando. Banheiro de casal. Não tem como. Não tem como, não. Deixa eu ver aqui. Você caga aqui, eu cago aqui. Não, bicha. Bicha, deixa eu falar uma coisa. Eu não consigo entender esse povo que tem uma intimidade de fazer cocô de porta aberta. Eu não consigo. Até hoje? Gente, eu não solto um pum na frente do meu namorado. O que é isso? Bicha, isso não entra na minha cabeça. Você pode falar que é frescura, você pode me julgar daí. Aqui, ó, pra você. Gente, eu acho uma barreira de intimidade que eu posso ter com um amigo. Mas com... Aqui você não dá nem a vontade. É, não. Aqui... Aqui, como eu... Ai, caralho. Nossa, cobra, sogra. É, porra. Caralho, entendeu? Mas, gente, a gente não tem isso. Mas ele também não. Ele te respeita. Tanto eu quanto ele, os dois, bateu assim. Mentira. Nunca tive esse negócio de, tipo, assim, fazer necessidade de porta aberta. Nunca tive isso. Entrou no banheiro. Gente, banheiro, pra mim, é um lugar sagrado. Tu andou, trocou a porta, é teu momento ali. Não tem criança gritando, não tem mãe, 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 mãe. Não tem porra nenhuma. Eu não consigo, juro pra você. Eu admiro. Se você faz cocô, se teu marido troca tem UAB, parabéns, querida. Eu não consigo. Troca tem UAB. Porra, gente, eu não consigo, juro. É por isso, então, que vocês não moram juntos? Claro que não, porra. É que não tinha casa ainda, agora tem. Tinha casa ainda, porra. Não, mas agora tem apartamento. Não, hoje eu moro num apartamento. Mas assim, ele até tinha a proposta de compra. Mas eu falei, cara, não vou conseguir seguir a vida aqui. Vai ficar pequeno, né. E aí eu falei assim, não... E aí você já vai expor essa obra, você vai fazer diário de obra. Você vai fazer essa coisa bem... Tá, e aí você vai mostrar tudo, compartilhar com a galera toda. Já comecei, já fizemos o projeto. Ficou lindo o projeto. Já tomei a primeira facada, com certeza. Mas assim, já tem projeto de closet e cozinha. Ah, então você tá seguindo o projeto da arquiteta. É arquiteta? É. Ah, amor, prepara. Prepara. Não, mas eu já falei, é minha amiga. Eu falei, eu não tenho dinheiro, hein. Mas após contar a coisa, é igual The Sims. Sabe quando você tá montando a casa, você não usa o código e o dinheiro não vai? Você não tem dinheiro pra comprar uma mobília? Você vai querer seguir fiel o projeto. Eu sempre falo pro Lucas, no dia que você pegar a sua casa... Primeira casa, é sempre que você vai querer seguir fiel, porque você vai querer visualizar aquilo. E agora que elas fazem aqueles projetos renderizados, que dá aquele tesão 3D, 4D... Veja, 3D, 4D, 4K, 4K, 4K. Amor, tem vídeo! Tem vídeo hoje em dia. Como vai ficar? Gente, as arquitetas, elas estão assim. É muito lindo. E aí você vai querer seguir o fiel o projeto. E aí ele foi... E assim, eu tenho pessoas que são do meio, sabe? De mercado de luxo, essas coisas. Amigos, então me indicam coisas legais. As amigas, ah, vai comprar um artefato. Mas você não tem condição. É, não tem condição. Amor, amor, não tem como. Não tem condição. Posso contar? Eu e Lu, eu e Lu. Tu tem alguma coisa de lá? A gente fez isso. Claro que não. Tu tem alguma coisa de lá? É porque a gente, assim, noção. Calma, eu falei, Rafa, eu queria muito uma cama de hotel. Não, calma. Eu falei pra Rafa, eu queria uma cama de hotel. E ela falou, não, foi, trouxou. É, não. Artefato de móveis. Jogo de cama, e a trouxou. A da cama aqui também, a gente foi. É que a gente ia sem noção. A gente riu e saiu. Mas não foi. Ela trouxou. Ah, tá. Aí a gente falou, vamos fazer chovado de cama. Ela trouxou, chegou lá. A moça, posso colocar perna de ganso? Eu falei, bota. Pena de codorna albina. Eu falei, sim. Tudo dia nós foi botando, assim. Quando ela mandou o orçamento. Puta que... Puta que... Eu falei, bicho, eu compro um jipe, você é louca. Aí a gente foi pra lojas americana. Juro, é louca. E aí a gente sem noção, fomos na artefato só pra dar uma fofada. Amor, chegou lá um sofá, 120 mil. É isso? A gente precisava comprar um sofá. Era um sofá. Aí a gente foi na cena de design. Pode falar, é uma coisa, primeiro, pra vida inteira. É. E é uma coisa que, tipo assim, manchou alguma coisa, ele vai e conserta. Você é? Essas lojas. Mas você tem esse suporte. Você tem esse suporte. Ninguém oferece os produtos. Ninguém não tava sabendo o que tinha um seguro. Não, tipo assim, não é um seguro, sabe? Você tem um relacionamento com a marca e tudo. E aí a pessoa que vai fazer a sua casa, ela, pô... É como se ela fosse te... Ó, e aí, tá tudo bem aí? Não sei o quê. Você fica com essa conexão, sabe? E aí, então, tem uma questão. Aí você só paga, tipo, o conserto, mas é uma coisa... Resumindo, você tá fazendo os teus novos artefatos. Não, não é artefatos. Já tá vendendo todo o peixe. Não tem como. É muita coisa. É muito, cara. É coisa linda, maravilhosa, assim. Mas não tem como. Amor, mas você vai na Silvia Design e tem o igualzinho. Vai na Silvia Design e é 30 mil. O que é Silvia Design? Ai, eu amo. Aqui em São Paulo, ela é maravilhosa. É uma clássica. Ela é, tipo assim, uma gostosona. Onde é lá no Rio, filha? E ela tem uma loja de imóveis. Só que assim, é de alto luxo, tá? Eu acho que tem no Rio. O nosso sofá foi 30 mil reais. É que a gente ganhou. Que a gente ganhou, tá? Mentira. E aí ela vai, ela faz o publi dela. Ela vai com o macacão, assim, tipo... Sabe aquelas coroas gostosas? Aham. Aí ela mesma, ela vende aí um cuzão, é um peito, é um par de silicone. Ela foi na sua casa? A gente foi lá. A gente foi na loja dela. A gente encontrou ela. Só que ela fala... E aí, meus amores? Ela fazia muita propaganda no SBT. Gente, vocês lembram do Silvia Design, né? Eu devo saber quem é. Você deve saber. Ela se veste de mulher gata, tem uma promoção relâmpagada. É uma gostosona. E aí ela tem essa loja dela, meu amor. Bicha, mas é muito caro mobília a casa. É muito, muito caro. E aí você trocou parte de iluminação, que essa parte também é tensa? Meu amor recebeu o rastamento esses dias. De iluminação. Eu te mostro, um minutinho. Não falem a boa causa, pelo amor de Deus. Gente, é que também, às vezes você vai no banheiro, tem uma luz, você vai se maquiar. A luz tá em cima da tua cabeça. Você vai se maquiar, ao invés de você ver bonita, você tá vendo feia. Amiga, é de chorar. É de chorar, querida. Olha aqui. Você fez parceria com alguma coisa nessa casa? Ou não, você vai pagar? Eu tenho meus relacionamentos. Eu tô falando parceria, vai ganhar um sofá, uma mobília? A parte de iluminação? Só iluminação. Não. Como assim? Bicha. Gente, mas que luz que é essa? Meu amor. É o valor do meu negócio da Enel? Juro pra você. É porque esses dias eu postei um do Mármore, que eu recebi do Mármore. Deixa eu ver o Mármore. Eu tô procurando aqui pra te mostrar. Gente, você já tá imaginando essa casa, né? O projeto de iluminação, vocês não estão entendendo. Gente, é porque assim, a gente faz orçamento. São dois, três, quatro, cinco, dez orçamentos, meu amor. E aí, você vai vendo o que é que dá pra você, o que é que tu tem de... Aqui, querida. Pedra. Não. Oi? É surreal! Não. Eu falei, gente, que é... Mas você seguiu, você chegou, ou você caiu com as pedras? Não, a pedra caiu por terra. Ah, tá. E vamos trabalhar só com um reboco. Surreal, cara. Surreal. Eu tô em choque. Mas isso aqui é que parte da casa? Não, mas tudo isso é pra casa inteira. É uma casa compacta. É quanto metro quadrado essa casa? 400 de... É grande. Então não é compacta não, amor. Compacta com 60. 400 metros quadrados? São três andares. É uma casa compacta. É uma casa compacta. Com três andares, gente. É uma compacta. É feliz o simples mesmo. Miga, não. Muito amigo. Você viu a régua. Quando você conhecer, você vai ver. Tipo assim, não é um casarão. Juro pra você. Tô te falando, porra. Não ia fazer maluca. Não sei se eu acredito, mas depois você vai comprar. Tô te falando. Ai, caralho. Tu quer que eu mostre um projeto pra você entender? Ai, que porra! E agora com vocês a gente vai espelhar aqui. Tem cacete, tô falando. Não é, amiga. Mas 400 metros quadrados é muito grande. Você imagina. Aqui, ó. Isso aqui vai ser a frente. Da casa? Da frente. Isso aqui é grande? Não é, amiga. Meu Deus. É linda, mas não é grande. Mas é uma casa que, tipo assim, ela é... Ela tem uma frente, um quintal pra frente só. Mas posso falar chique, tá? Chique. Bem close. Ela é bonita. Ela é bonita. Não é grande. Aqui, ela é a frente, ó. Essa é a frente-frente. Essa é a frente-frente. Do projeto. Do projeto. Não vai ter portão. O portão é onde tá a foto. Tem portão em casa de condomínio? Você que tá pensando? Alguns tem. Alguns tem. Outros não. Não, a gente tem casa de condomínio. Que não tem portão, é só entrada das casas todas. Que a gente foi em condomínio. Que casa que você vê com portão? Não tem. É verdade. A gente veio visitar uma, né? Não tem. Tem porta. Tem porta? Obrigada, né? Porra, tem que ter. Tem que ter, né? Mas eu não sei se eu ia ser feliz, não. Com uma casa sem... Aberta, né? Eu tenho medo, você acredita? Você jura? Você não tem medo, não, bicho? Não, tenho. Mas aí não dá pra viver com medo. Vai com medo mesmo. Vamos logo. Primeira coisa que eu vou botar a câmera em tudo quanto é lugar. Que eu tenho um monte de medo, bicho. Porque eu acho que na casa você fica... Não é vulnerável a palavra. Mas tipo... Num prédio a pessoa tem que entrar no prédio. Passar pela recepção. Entrar no elevador. Achar teu apartamento. E aí sim, pá. Sabe? Mas no condomínio também, tem uma estrutura. É condomínio fechado? Sim. Tá. Uma bicha, uma retardada maluca, ela pula o muro e aí... Eu ganho medo. Eu entendi. Mas morando sozinho, né? Por enquanto. Ah, meu Deus. Ah, mas a casa ficando pronta, o marido já vai junto? Não, espera ficar pronto. Tá, mas me conta, você tem vontade de casar? Casamento? Vai casar. Ele quer. Não, mas casamento eu digo de festa. Festão. Eu faria. Tipo, não sai pro cair. Sabe um casamento com o Carola Sampaio? Porra, Carola Sampaio. Ele vai querer. Ele vai querer. Não sai pro cair. Como você idealiza seu casamento ideal? Meu casamento, muitas flores. Tem que ter flor, decoração de flor, 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 flor. Que flor? Ah, eu gosto de cores. Eu não sei se eu botaria tudo de uma cor só. Então eu vou fazer um mix de cores. Mas sem ser... Vai preparando pra soltar o anjo, tá? É, vamos soltar o anjo. A flor é cara. E aí, eu faria um casamento assim, sem ser à noite. Sabe, aquela coisa final de tarde. Mas não precisa ser porra do sol, não. Só o clima. Praia ou campo? Ele ia escolher praia, mas eu escolheria campo. Tá, mas vocês vão resolver que eu não paro o Impor? Vai ter esse casamento? O que vocês vão fazer? Tem que chegar no confenso. O arroba vai ser meu. Então vai ser onde eu vou querer, caralho. E aí, quem vai dar uma arroba sou eu. Então, quieta. O bof só faz até aqui. E aí, a gente quer fazer o casamento. Ele quer. Ele falou que ele já tem a música. Que música que vai ser? Não contou. Ele falou, a música do casamento vai ser essa. Que a gente vai entrar. É uma coisa clássica de panderia boccelli. Você não, eu acho que ele vai... Não. Ou é escola de samba. Não, no cu, tá louco? Ou vai ser no MC Carol. Isso vai ser na hora da festa. Nath! É, como é que é? É... Meu namorado é... Voltei, caralho! Você entrando assim, ó. E eu assim, com o buquê. Tá, mas você... Como que vai ser o look? Você já tem... Eu não sei. Eu acho que eu vou botar um terno de linho branco. E é isso. Tá. Não sei. Mas você tem... Caca, que roupa que a gente bota? Não sei. Você tem... A Caca desenha. Desenha aí, Caca. Tem que ter uma calda, amor. Tem que ter um véu. Ai, não. Aquela, Ítalo Santos. Tá louco. A barba. Tem que ter uma calda. É. Será, né? Uma barra da calça. Mas assim, aquela uma trans embutida. É, não. Um aplique no meio da bunda. É, da pessoa. Sabe entrar de triomda? Tá louca! Você é a mulher dali. Ela viaja, olha. Uma bota ali, a bota. Quando ela desenhar a ideia do casamento, eu vou te mandar a Rafa. O que que tu acha? Por favor, me manda a Rafa. Posso te falar? Eu amo assistir casamento. Mentira! E por favor, documenta. Tipo assim, tem um vídeo que eu mais chorei na vida. É o casamento da Tássia Naves. Mentira! Gente, eu acho lindo. E eu gosto de ver a emoção do marido. Porque assim, se eu também casar. Eu chegar na igreja, meu marido não estiver chorando, eu volto. Eu falo, enquanto ele não estiver debulhando. Você tem vontade de casar, amiga? Isso mesmo. Eu não tinha, mas agora eu tô projetando. Você gosta de ser solteira, como é que faz? Então, mas é que chega uma hora que você quer fazer alguma coisa, né? Já falei? Não! Você já tem a vivência do que é ser puta. Então assim, antes era o quê? Tu tem uma vida sexual ativa? Tenho. Ativa? Passiva, né? Não! Passiva, muito passiva! Não, mas tem. Uma vida sexual ativa. A nem venha da noite, vive na noite. Mentira. Mas assim, chega uma hora que você fala assim, tá, eu tô trabalhando pra caralho. Já tô, tipo, ok no meu financeiro. Qual que é o próximo passo? Porque a vida, tipo assim, tem esses joguinhos, né? Você precisa entender. Eu não quero ficar, pelo amor de Deus. Você vai casar e vai me levar. Eu sou um bendíssimo! Imagina! Tcharam! Tô falando pro Bob assim, ó, então, a nossa casa tem que ter um quarto pra Lucas. A mais pro Lucas. O Bob, oi? Quem é o Lucas? O Lucas é meu amiguinho, ele ajuda. Mas eu sei que a Rafa, porque a Rafa nunca namorou. Tá com 30 anos, nunca namorou. Rapaz, você nunca namorou? Por isso que eu acho que quando ela achar o primeiro, ela casa. Chata. É aquilo da régua. O padrão já tá muito alto. Quando eu tô ficando com o menino, eu já falo, ai, não gosto. Já me comentou. É que assim, a galera, ai, mas é que você tem bloqueio. Não, gente, porque chega uma hora. Você sabe o que você quer. Rapidinho, terapia. Tá fazendo? Opa, em dia? Corta, para aqui, ó. Ridicadíssima. Não, mas é que assim, você sobe a régua. Muito tempo solteiro, você sabe o que você quer. Não é mais qualquer coisa que te agrada. Você não tá naquela fase, tipo, estou com fome e no supermercado. Então assim, eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar. E o que eu tenho acesso. Eu não aceito menos que isso. Tchau, tchau.